Bom pessoal, eu já tô aqui na make e no meu hair com a Adriana e com a Dayane, elas que estão me produzindo porque daqui a pouco vocês vão ver uma princesa, uma rapunzel aqui, então fiquem de olho E como que vai ser a nossa make de hoje? Então hoje a gente vai fazer um make mais iluminado, que é um make princesa, normalmente as princesas o make é mais beleza, um make mais clean, mais pra realçar Vamos colocar bastante máscara de cílios, não vamos colocar cílios postiço hoje porque senão cresce demais o make Mas vai ser um make mais clean, um make mais princesa mesmo, até pras pessoas poderem se inspirar E o cabelo vai ser a trança? A gente vai hoje fazer uma rapunzel nova Saúde não pode faltar, né? Já viu princesa sem saúde? Não, e eu sou uma princesa hoje, então não pode faltar muita saúde pra mim Agora, o que acha da gente tornar você uma princesa oficial? Eu pensei em dois looks, ou esse daqui ó Essa saia com esse blusão Ou essa calça com esta blusa Eu vou lá me trocar e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Pra ficar um look super moderno, aí você dá uma amarradinha aqui, depois você ajeita E o cabelo também vai ser da modernidade Então, vamos lá Agora eu tô fazendo meu cabelinho, que ele é um pouco trabalhoso Porque como agora eu tô com o cabelo curto Tô colocando aplique pra conseguir ficar que nem a rapunzel E eu tô achando demais, porque eu nunca coloquei aplique Na verdade, já coloquei de mechas, né? Mas agora eu tô colocando um aplique da cor do meu cabelo Sensacional, vou fazer bateção de cabelo aqui Que tem os nomes super diferentes, que eu não sei diferenciar Então tem a escama de peixe, tem uma trança normal Como que vai ser a minha? Essa trança, ela é alimentada, mais soltinha Pra ficar com um ar mais moderno, mais despojado Pensa em uma pessoa que está super, super feliz por conta do resultado A gente fez uma trança aqui super moderna Colocou as florezinhas que nem a rapunzel usa Uau! Você já viu uma coisa tão linda? Ficou lindo, ó A trança, ela puxou desde aqui, ó Toda a caída E ficou este resultado maravilhoso Confesso que eu estou encantada Já estou prontíssima de rapunzel moderna Olha só este look Coloquei aqui uma sneakers Com uma sainha E um blusão amarrado aqui na cintura Agora eu vou tirar este look super moderno Esta princesinha Para uma coisa mais clássica Então eu vou colocar aqui uma calça E uma blusa mais comportadinha Eu vou me trocar E daqui a pouco vocês vão ver o resultado Da rapunzel clássica O que que nessa rapunzel clássica Você vai mudar de make e de hair? Na verdade, de maquiagem A gente vai mudar muito pouco Eu só estou realçando Sua pele iluminando um pouquinho mais E a gente vai colocar uma boca mais pigmentada Mas o padrão é o mesmo Make mais clean A gente continua na mesma referência E o cabelo a gente vai fazer um cabelo mais tradicional É uma trança mais clássica Seguindo os princípios da própria rapunzel Esse é o resultado da rapunzel clássica A calça, essa blusinha E ó, a trança Ela começa daqui Ela vem aqui E termina bem aqui em cima E o resto é tudo cabelo Para você arrasar, jogar cabelo por aí Aí você fala assim Você quer cabelo, arroba? Estou prontíssima Agora eu vou tirar foto da rapunzel clássica E depois receber os fãs Para a gente assistir Os três primeiros episódios da série Oh, isso? Vai ser hoje? Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri